A Banda Regimental de Música do Comando de Policiamento do Interior 7 desfila sob o comando do subterrante T.E.M.E.S. Pátria. T.E.M.E.S. Pátria. T.E.M.E.S. Pátria. T.E.M.E.S. Pátria. T.E.M.E.S. Pátria. paulista pelo 1º Tenente PM de Valdir, no estandarte símbolo do 7º Batalhão, é conduzido pelo 1º Tenente PM Policeno. O 1º Pelotão é formado por integrantes da Companhia de Força Tática e desfila sob o comando do 1º Tenente Rogério. O 2º Pelotão desfila sob o comando do 1º Tenente PM Fabiari. O 3º Pelotão desfila sob o comando do 1º Tenente PM Grandão. O 4º Pelotão desfila sob o comando do 1º Tenente PM Lara. O 1º Pelotão de Calenciamento Ciclístico desfila sob o comando do 1º Tenente PM Alexandre. O canil desfila Chegou o comando do cabo TN Stephanie A polícia militar consolidando sua estratégia operacional Implantou em todo o estado de São Paulo Os programas de policiamento com a finalidade de aperfeiçoar o atendimento à comunidade paulista São eles, Rádio Patrulha, Policiamento Integrado, Policiamento Escolar, Policiamento Comunitário, Força Tática, Policiamento Comunitário Rural E o programa ROCAM, ondas ostensíveis com apoio de motocicletas E o programa ROCAM, ondas ostensíveis com apoio de motocicletas E o programa ROCAM, ondas ostensíveis com apoio de motocicletas E o programa ROCAM, ondas ostensíveis comuns всей avenida de law E o programa ROCAM, ondas ostensíveis com poles clem E o programa ROCAM, ondas ostensíveis com anacol Aplausos Encerrando o desfile, eu coloco o montado do desfile, sob o comando do Sargento P. Matarro. Aplausos 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 Aplausos